Laura, um prazer te receber, tudo bem com você? Um prazer estar aqui, tudo certo. A Laura, ela é a repórter responsável por essa reportagem, vou trazer o nome pra vocês. Como Eduardo, Bolsonaro e comitiva articulam com parlamentares dos Estados Unidos punições ao Brasil. Bom, do que se trata? Essa comitiva tem um foco que é convencer o mundo de que o Brasil não é uma democracia, que está perseguindo esses parlamentares e a extrema direita. Os deputados têm viajado a diferentes países, marcando agendas, distribuindo materiais aos parlamentares norte-americanos, mas também essa comitiva esteve na Europa, não sei se está ainda, mas na semana passada ia rodar pela Europa também. Eu queria que você trouxesse assim as suas apurações e o que a reportagem mostra realmente. É essa movimentação muito eficiente no sentido de tentar angariar apoio internacional pra uma situação de perseguição aqui no Brasil. É disso que se trata, não, Laura? Bom, então, a gente apurou, na verdade, pra entender justamente o que eles vão fazer, né, quando eles viajam, quando eles montam essas comitivas que vão a vários países mesmo, como você bem falou. No caso dessa matéria, a gente focou principalmente nos Estados Unidos, e a ideia é angariar apoio para a ideia de que o Brasil é uma ditadura. Essa é uma das pautas, é a pauta principal, a gente pode falar. Eles estão indo conversando com entidades, conversando com parlamentares, né, parlamentares americanos, parlamentares europeus, pra conseguir apoio a essa ideia. E aí eles usam várias estratégias, reuniões diretas com esses parlamentares mesmo, mas também reuniões com grupos de influência, né, com os lobistas, grupos que existem para atuar dentro do Congresso americano, por exemplo. Então, não somente diretamente com os parlamentares, mas também com outros grupos que podem defender a pauta deles, mesmo quando eles estiverem de volta para o Brasil. Então, assim, a ideia é realmente levar isso para o exterior e conseguir fortalecer aos poucos essa narrativa. Por que eu falo aos poucos? Porque eles sempre falam aos poucos, eles entendem que eles não querem e não vão conseguir um resultado agora, né, eles não vão fazer uma viagem para os Estados Unidos e ter convencido todos os republicanos de que agora o Brasil é uma ditadura. Eles estão construindo isso. Não é a primeira vez que eles vão, né, e eles ainda falam que vão continuar indo. Então, eu acho que é um pouco isso. Aliás, você traz algo muito interessante. É uma tática, né, então, assim, eles tentam convencer os parlamentares usando esse mesmo manual de advocacia, que as dissidências cubanas, venezuelanas e nicaragüenses exiladas dentro dos Estados Unidos utilizam. Quem diz isso é um dos seus entrevistados, inclusive, né, Laura? Só que os brasileiros, eles... não há uma resistência legítima em relação a esses grupos que eles alegam existir, mas existe já esse manual. Eles usam já algo que é conhecido nos Estados Unidos, né? Sim, e é justamente isso, né, utilizar esse manual que já existia antes, que já foi construído por vários anos, que traz um pouco mais de força mesmo para essa defesa. Porque, assim, os parlamentares americanos, eles já conhecem histórias de outros países latino-americanos, né, que estariam vivendo momentos em que a democracia não está sendo efetiva, eles já conhecem essas histórias. Então, quando você chega lá e fala que o Brasil está se tornando um desses países, e repete, inclusive, as mesmas palavras que já foram usadas por muitos anos para acessar esse local de conseguir exercer uma pressão dos Estados Unidos ao país, eles têm... eles trazem todo esse contexto, eles aproveitam esse contexto que já foi construído. E uma coisa que esse especialista que eu entrevistei, ele ressaltou, é que o palco para o conhecimento aí desse manual foi a Flórida. Tem vários bolsonaristas que vivem na Flórida hoje, a gente sabe que a Flórida é um estado importante para o Partido Republicano, é um estado que, enfim, é importante para os conservadores nos Estados Unidos, onde vivem muitos desses exilados, né, de outros países latino-americanos, então é onde eles se conhecem, se conhecem, se conectam, se comunicam, eles têm grupos brasileiros organizados que estão na Flórida, inclusive grupos que auxiliaram a marcar essas agendas agora em Washington, tudo está sendo reaproveitado, né, eles não estão criando uma estratégia agora, mas na avaliação das pessoas com quem eu conversei, eles estão reaproveitando uma estratégia que já funciona nos Estados Unidos, porque a gente sabe que os Estados Unidos é um país que aplica sanções e que tem desejo de opressão, né, porque, enfim, avalia que eles, que poderiam pressionar os países latino-americanos de várias formas, então já existe aí um espaço para isso e eles se aproveitam dessa abertura. Como o Paulo colocou agora para a gente, os Estados Unidos se sentem meio xerife, né, para realmente dizer o que está acontecendo, o que pode ou não pode acontecer em outros países, principalmente aqui no Sul Global. Essas imagens que a gente está acompanhando são dessa coletiva que aconteceu, dessa comitiva aí da extrema-direita de parlamentares, do lado de fora do parlamento americano, porque eles foram até lá com uma agenda marcada, mas essa agenda foi desmarcada e você também explica, né, os bastidores de como isso aconteceu. Eu queria que você trouxesse para a gente, Laura. Isso. Então, o motivo inicial da viagem foi o convite de um parlamentar republicano, que é o Chris Smith, que aparece, inclusive, nessas imagens da coletiva que ocorreu no exterior, ele convidou essa comitiva para poder ir para lá falar na Comissão de Direitos Humanos, na Comissão Tão Lento, os Direitos Humanos, uma audiência que abordaria o Brasil, enfim, a crise da democracia que o Brasil estaria vivendo na proposta desse deputado republicano, né, então, são as palavras que ele colocou ali. Porém, essa audiência não foi aprovada pelo outro presidente, pelo co-presidente do Chris Smith. O Chris Smith é um dos presidentes dessa comissão, tem um outro que é o democrático, que é uma comissão bipartidária, né, então tudo tem que ser aprovado pelos dois. O co-presidente democrata, que é o McGovern, ele não aceitou essa comissão, ele, inclusive, enviou uma nota para a reportagem, que é uma nota bastante enfática, em que ele fala que ele avalia que os republicanos estariam usando o Congresso americano para dar palco para pessoas que pintaram um golpe no Brasil. Então, ele barra essa audiência, né, em algo que foi divulgado pelos bolsonaristas como algo muito inédito, que nunca teria acontecido, então, uma grande coisa, mas que na avaliação do assessor dele, com quem eu conversei, não é tão inédito assim, né, é parte do processo, inclusive, esse assessor citou um outro caso, de uma outra comissão que teria sido barrada também pelo republicano. Enfim, então, eles foram para essa audiência. Quando a audiência, ela é barrada, né, ela é vetada, alguns parlamentares que iriam, o senador Eduardo Girão, por exemplo, falou que iria, eles deixam de ir, mas alguns mantêm a agenda. Os que mantêm a agenda, né, são esses integrantes da comitiva de quase 20 parlamentares, mais ou menos, e aí eles vão e usam o burburinho que foi gerado pelo cancelamento da audiência também para poder conseguir chegar em mais republicanos. Então, com o apoio do Chris Smith. O Chris Smith foi uma pessoa que, assim que teve a audiência cancelada, a audiência que ele propôs, ele realmente se uniu, né, pelo que os bolsonaristas falam, né, e pelo que mostra na atuação dele, ele realmente se uniu a comitiva e começou a funcionar também de forma a apoiar. Ele, inclusive, fala que ele vai apresentar um projeto sobre o Brasil, um projeto que fala justamente o que eles foram lá defender. Então, essa coletiva foi resultado da articulação com o Chris Smith após o cancelamento da audiência inicial, que seria o motivo principal da ida. Laura, só para finalizar, e de acordo com a sua opinião e a dos seus entrevistados, a gente acaba vendo esse episódio como algo absurdo, né? Então, assim, foi uma coletiva ali montada às pressas para denunciar uma suposta perseguição que existe a conservadores da extrema-direita aqui no Brasil. No entanto, a gente vê essa articulação acontecendo, de forma a isso, eu acredito que é muito eficiente, porque são vários os think tanks, os movimentos, os parlamentares que são mobilizados com essa agenda, né? Você acredita que é algo que tende a ganhar apoio, a angariar apoio, ganhar massa essa denúncia aí fora, nos Estados Unidos principalmente? Bom, a ideia deles é que cresça. Então, assim, como eu falei, eles fazem essas comitivas já há um tempão, né? Em 2022 teve uma, no início desse ano também teve outra ida, e eles pretendem continuar, e tudo também depende, de acordo com os entrevistados que eu entrevistei, de como que vai estar o contexto mundial numa época. Então, por exemplo, se o Donald Trump é eleito, como, inclusive, estava sendo abordado aqui antes de mim, se ele é eleito, a gente passa a ter no Executivo, nos Estados Unidos, um cara que está propenso a acreditar nessa narrativa de que o Brasil é uma ditadura. Então, isso abre um pouco mais as portas para que esse discurso ecoe, né? Para que ele chegue a mais gente, para que realmente, talvez, conquiste parte importante ali do Partido Republicano, que pode se mobilizar. E também tem essa questão de estar sempre indo para outros países também. Então, a ideia não é só mudar a mentalidade nos Estados Unidos, é mudar a mentalidade na Europa, onde eles estão, enfim, em vários outros países que eles pretendem visitar esse ano ainda. Então, enfim, eu não sei avaliar se vai crescer, né? Eu não tenho uma opinião sobre isso, mas a gente sabe que a ideia é deles, a ideia deles é que cresça. E é o que eles falam sempre. E falam sempre que estão com paciência. Nós estamos nos mobilizando para mostrar que o Brasil seria uma ditadura, quando a gente sabe que não é, e nós estamos com o tempo. A gente entende que não vai vir agora esse resultado. É, para a gente ficar bem atento nessas movimentações. Laura, parabéns pelo trabalho, viu? Muito obrigada pela sua disponibilidade aqui com a gente. Voltamos a nos falar, vamos ficar em contato, viu? Muito obrigada, um abraço para você e até uma próxima. Combinado, muito obrigada pelo convite. Ficamos sempre à disposição aqui na Agência Pública. Ficamos em contato. Legenda Adriana Zanotto